Fala Carlão, continua aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Quem fez uma palestra agora, acabou de falar aqui, foi o Emerson Moura, que é o superintendente da Frisia. O Emerson, você tá bom? Tudo bem Carlão, obrigado aí pela oportunidade de você estar presente e ver o que nós temos de bom que as cooperativas podem trazer e trazem e podem trazer para esse nosso agronegócio. Rapaz, mas você veio aqui fazer um, você fez a turma sair daqui fazendo uma reflexão bem profunda do que nos espera o futuro, né rapaz? Você falou de coisas assim efetivamente disruptivas que estão acontecendo, que já estão por aí, né? Não, já estão acontecendo, só a gente não sabe, mas esse mundo aí tem muita coisa nova que vai mudar o nosso agronegócio do jeito que ele é feito hoje. Então, com certeza, essas tecnologias, essas inovações vai trazer grandes ganhos, mas também são um pouco assustadoras, porque as mudanças vão ser muito, muito fortes aí no nosso negócio. Eu já te falava, você acredita mesmo que a gente vai tomar leite de laboratório e comer carne de laboratório? Olha, eu prefiro acreditar, porque toda inovação que a gente viu, que foram criadas aí há 10, 15, 20 anos atrás, estão hoje aí e a gente não consegue viver mais sem elas. É o caso do celular, quem consegue viver sem celular? E naquela época que inventaram, será que isso vai pegar ou não? Então, eu prefiro acreditar, se não acontecer, ótimo, mas eu prefiro acreditar com certeza. Dá um exemplo, você falou umas coisas aí que eu queria que você falasse para o nosso público, uma ou duas coisas que você falou, você acha que vão fazer toda a diferença dentro do agronegócio? Primeiro assim, nós temos que estar muito atento à questão de inovação e sistema de gestão da propriedade e sistema de gestão dos nossos negócios como um todo. A cooperativa hoje tem que se dedicar em estar toda a sua energia focada em resultado, focada em busca de resultado e também desenvolvimento de pessoas. E não pode estar ainda utilizando papéis ou planilhas para fazer todas as suas análises. Então, isso para mim é muito importante. E outro ponto importante é a automação. A automação com certeza vai dominar o nosso agronegócio. Hoje, nós temos alto custo em pessoas, principalmente aqui no Brasil, onde esse sistema é muito pesado. E a automação, ela vai vir justamente para que as cooperativas possam. Toda aquela, ou parte daquela aplicação que ela está fazendo, ou aquele investimento que ela está fazendo ali numa área, pode estar fazendo em outras áreas e trazer mais resultado. Querido, sucesso, hein? Obrigado, Carlão. Obrigado. E excelente evento promovido aí pela Conecta e pela M Prado. E vale a pena vir. Eu aconselho. Me fala uma coisa, quando é que vai ser o Agro Digital? Bom, a Digital Agro, ela vai ser em junho agora, no dia 12 à noite é a abertura do evento. E 13 e 14 nós teremos dois dias de muita tecnologia, muita inovação. Se em pouco tempo aqui você ficou assim, como eu disse, flutuando a cadeira, lá você vai voar, voar muito alto. Maravilha. Me convida que a gente vai lá. Você já está convidado, Carlão. Obrigado. Um convidado especial nosso. Maravilha. E é isso aí. Se falar, Carlão, aqui com o Edson Moura, superintendente da Frisia, vai ficando por aqui.